E aí, rapaziada, um grande jogo de futebol, mano, Arsenal e Nápoles. Chegou o grande momento, rapaziada, chegou o grande momento, vai deixando o seu joinha. É o jogo mais... Salsam, rapaziada! Aqui quem fala é o Gil West Games com mais um vídeo de EAFC24. E se você é novo, se inscreve aí no canal, irmãos e irmãs. Também deixa aquele seu joinha top pra fortalecer a série. Rapaziada, é o seguinte, meu parça, hoje temos mais dois jogos, estamos no término da temporada, praticamente. Como vocês podem ver aí, vamos enfrentar o Tottenham, que tá na quinta colocação, querendo a vaga pra Champions, então os caras vão vir pra cima. E o United está empatado conosco em pontos, né? Deve estar ganhando por gols feitos, é isso mesmo. Ou saldo de gols, né? Então, rapaziada, e fora isso também, o Gabriel Jesus está brigando pela artilharia do campeonato inglês. Dá uma olhada aqui, ó. Estamos com 16, o Salah com 21. O Salah passou, o Miron Becker também. Então é isso, irmãos. Vamos pra cima. Depois temos Champions League contra o Napoli. Um jogo muito difícil, a gente não tem mais o que fazer, rapaziada. Reta final, vou poupar alguns jogadores, mas... Cara, não tem mais muito o que fazer. Ó, Zinchenko machucou. Beleza, viu? Ai, caramba, viu? Põe o Cedric aí, velho. Puta merda, mano. Lascou, velho. É, não tem o que fazer, rapaziada. Vamos pro jogo aí, brothers. É um jogo muito difícil contra o Tottenham. Mas por que que tá com o uniforme em dois? Não, pô, é o uniforme em um, pô. É, pô. Ah, mas vai dar uma confundida mesmo. Tem razão. Beleza, brothers. Tottenham e Arsenal. Esse é o verdadeiro clássico de Londres, tá, rapaziada? Do norte de Londres. É a maior rivalidade de... Não. Uma das maiores rivalidades da Inglaterra. Let's go! Chegou o momento. É clássico, hein? Uma das maiores rivalidades, se não a maior, hein? Norte de Londres. Tem dois times aí gigantescos. Tottenham e Arsenal. O Arsenal muito maior, lógico. Poucas ideias. Depois temos o Napoli e o Arsenal. Eita, nós, hein, mano? É, tem que tomar cuidado com o Pombo. O Pombo é um bom jogador, mano. Só que o Gabriel Jesus é mais. Bala rolando. Vem o Arsenal. Primeiros lances. Com calma, né, rapaziada? Tem que ter calma aqui, ó. O Zinchenko tá machucado, né, rapaziada? Acho que deu ruim ali, mano. David Neres cortou. Vixe Maria. Soltou no Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus cortou. Olha aí, de novo. Girou a bola. Caraca, mano! Tira a bola de novo. Vamos lá, senão. Ganhamos, Gabriel. Ganhamos, Gabriel. Ganhamos. Cedric. Marquinhos. Ai! Tocou a bola no Royal. Royal na velocidade. Rice se soltou no Odegaard. Odegaard. Vai, 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 vai. Gabriel Jesus. Bola aqui no Cedric. Soltou a bola no David Neres. O Arsenal. Está imparável, senhoras e senhores. Vamos! Lá na rede. Nossa, que jogada, hein? Cedric tocou a bola pra trás. Neres, Neres, Neres. É do Arsenal, brothers. Está na rede. Deveu o Tottenham, mano. Caramba, o sonho é rápido, hein, velho? Olha aí. Será que vai ter lei do ex? Olha o Royal aí no seu ex-time. Vamos, saca. Jogo de novo. Vem trabalhando. Richarlison. Betancourt. Chutou a bola. Rens, deu. Meu Deus, Rens, deu. Calmou. Joga de novo no Marquinhos. Trabalha. Ó, eu estou avisando antes. Vamos falar que eu não avisei. O Tottenham está com a linha muito alta. Times que vai com a linha tão alta assim, toma a goleada do Arsenal, hein? Já estou avisando. Olha onde estão os volantes dos caras, mano. Jogadíssimo, godíssimo. Olha aí, soltou de novo. Ai, caramba, jogou. Vai. 1, 2. Gabriel Jesus. Olha o que eu falei, ó. Olha os contra-ataques que eles vão tomar, velho. Jogou a bola no Odegaard. Odegaard cortou a bola. Vamos, saca. Se mexe. Se mexe, saca. Jogo. Lateral para o Tottenham. E vem o Tottenham. Trabalha a bola com muita tranquilidade. E o Arsenal se protege aqui, mano, de possíveis contra-ataques, de possíveis... Escapadas, mano, se marca muito bem. Olha o saca. Jogou a bola no Odegaard. Odegaard abriu a bola no Gabriel Jesus. É, mano, o Tottenham está mais com a bola, hein, rapaz. Esse negócio de linha alta aí... Se a gente pegar um contra-ataque, os caras estão indo muito bem, né? Olha aí, jogou de novo. Não! Reindeu! Caramba! Fica merda, viu? Os caras estão jogando melhor, mano. Gol do Tottenham. Eu já estava vendo que ia dar ruim ali, mano. Caramba! Bela defesa do Reinde, hein, mano? Não tenho o que falar dele, não, rapaz. Fica defesa, mano. David Neres. Cortou. Não vem, não vem, não vem, não vem bobo, não, irmão. Não vem bobo, não, irmão. Joga a bola no Cedric. Entra, 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 entra na área. Solta a bola. Gabriel Jesus pisou de novo no David Neres! Caraca! Quem cansou já o Porten? Calma, Porten. Finaliza o primeiro quinto, velho. Caraca, mano, a bola passou raspando. David Neres está jogando bem, hein, mano? Tira. Tira. Gabriel Jesus dominou. Soltou. No, o DGT. Se dominar e caixa. Puta merda, mano. No segundo tempo, rapaziada, empate com coxa de derrota, velho. Esse empate aqui não pode, mas a gente tem que ganhar o jogo. Se não lascou na briga pelo título, hein? Ai, caramba. Vamos, jogou de novo. Cortou. Louco, mano. Louco. Que jogada. Que foi? Ih, mano, as ideias, tio. Saca, cortou. Deu, deu, falta, 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 falta. Juiz, meu Deus, Juiz, não deu falta, mano. Soltou de novo. Deu tapa. E vem aqui o Arsenal. Jogou a bola. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus pisou. Pisou de novo. Olha a jogada do Arsenal. Que isso? Olha a defesa do goleiro. É, põe o Jorginho aí no lugar do parque, vai. Caraca, que defesa, hein, mano? Que defesa. Vamos, bola aqui no Odegaard. Odegaard. Saiu. Quem mais cansou? Gabriel? Não, é isso aí, Gabriel. Joga a bola no Odegaard. O Odegaard. Deu tapa aqui no saca. Deu certa jogada. Jogou de novo no Jorginho. Bola vai pra fora. Caramba, o time tá cansado pra caramba, velho. Fica aí, velho. Achei que ia ser goleado o caramba, velho. O Tottenham marcando direitinho. Você é louco? Soltou a bola no saca. Vem, Odegaard. Se mexe aí, Gabriel Jesus. Nossa senhora. Nossa senhora. Olha o passe do Odegaard, irmão. E aí ficou na cara do gol. Olha aí de novo. Cortou a bola pra dentro. Gabriel Jesus! Nas mãos do goleiro. Caramba, achei que ele ia jogar mesmo, rapaziada. Ganhou. 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 Jogou a bola de novo. David Neres. David Neres. Vamos, David Neres. Jesus Cristo. Soltou a bola do Cedric. O Cedric tá jogando muito, hein? Se mexe. Soltou a bola. David Neres. Bola aqui no Gabriel Jesus. Quem mais cansou? O Odegaard cansando pra variar. Fica no jogo aí. Vai, mano. Bola de novo com o Odegaard. Com o Odegaard. Jogou a bola no saca. Pisou no Gabriel Jesus. Gabriel Jesus no Marquinhos. Bola ainda com o Arsenal. Cedric. Soltou no 1-2. Vamos, fio. Olha o Cedric. Jogou a bola. Gabriel Jesus se gira. Bota no Tóquio. Ah, mano. Deu um carrinho aí, mas não precisa me expulsar, não, pô. Não precisa me expulsar, não, pô. Amarelinho tá bom, já. Amarelinho tá bom demais, né? Vai, João Gomes. Entra aí no lugar do Rice, porque o Rice já tá daquele jeito. Cansado. Cansado. Vamos lá, rapaziada. Últimos lances, praticamente. Tirou o som. Coloquei o João Gomes pra marcar. Olha aí. Tocou. Vamos, João Gomes. Vamos, João Gomes. Cortou no Marquinhos. Tomei o drible. Meu Deus. Não. Nossa, o Reigns. Meu Deus te ama. Meu Deus. Joga no Marquinhos. João Gomes. Trabalha. Trabalha, João Gomes. Ai, Jesus Cristo. Vai, vai, vai. Neres, Neres. Neres, é você, irmão. É você. Eu tô poupando o Martinelli pra jogar a Champions, mano. Jogou. Boa. Saiu. Boa, Arsenal. Saca, é você, moleque. Ai, tá impedido. Eu fiz de tudo pra não tocar, mas ele tocou. Não, não. Deixa o Neres. O Martinelli vai jogar a Champions. É, rapaziada. Um empate aí com... O Tottenham jogou melhor, cara. Se for parar pra pensar. Ainda tem jogo, né? Mas... Vamos, ninguém vai chegar no cara? O Tottenham jogou melhor, mano. O ataque do Tottenham pode ser bom. Falta pouco. Olha só o remédio da Copa da Copa. Ai, cara. Na batida. Olha o Reins deu, velho. Salvou. Reins deu, salvou. Reins deu, salvou. Não tem o que falar, rapaziada. Salvou. Poucas ideias. Salvou, mano. Caraca, velho. Cruzou a bola. Tira da Aiden. Meu Deus. Ninguém vai chegar no cara, mano. Tira. Marquinhos, Jorginho. Acabou, Juiz. Acabou. Acabou. Meu Deus. Isso aí, velho. Acabe isso aí. Eu não consegui jogar esse jogo. Agora vamos pra Champions. Pelo menos eu descansei alguns jogadores titulares, né, mano? Tottenham deu trabalho, hein, mano? Isso é louco, mano. Rapaziada, chegou o grande momento, né, mano? Chegou o grande momento da gente mostrar o porquê. A gente chegou na semifinal novamente, né, cara? A gente não pode pisar na bola. Né, rapaziada? Pera aí. Aí, Gabriel. Royal. Isso, irmão. Vamos conversar com os jogadores pra eles não ficarem tristes. E é o seguinte, né, rapaziada? As semifinais estão dessa maneira, né? O primeiro jogo já foi, a Inter empatou com o Sevilla. E o Arsenal vai jogar com o Napoli, né? Rapaziada, é simples e direto, mano. A gente descansou a maioria dos jogadores. Pra estar disponível, não vou mexer em nada, ó. Só vou colocar o Salibá aqui. O Gabriel não está nas melhores condições. Não vai estar nas melhores condições aqui, pelo visto. Então vamos dar oportunidade pro Smith. Rapaziada, a gente sempre jogou assim, cara. Vai ter que colocar o Cédric. O Cédric jogou muito bem. Putz, o Cédric... Vai que o lateral descansa muito rápido, velho. Ai, caramba, mano. Eu vou ter que improvisar, mano. Royal. Caramba, eu devia ter contratado o lateral esquerdo, né, mano? Vamos pra cima, rapaziada. Rapaziada, um grande jogo de futebol, mano. Arsenal e Napoli. Chegou o grande momento, rapaziada. Chegou o grande momento. Vai deixando o seu joinha. É o jogo mais importante da temporada até o presente momento. E é isso, rapaziada. Vamos pra cima, cara. Vamos pra cima que o bagulho é louco. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá, vamos acreditar, mano. Bola rolando. Vamos lá, bola rolando. Odegaard. Primeiros lances, tranquilamente. Time completinho. Você vê, é importante poupar os jogadores, né? Não tem que poupar, mano. Tem que girar o elenco, né? Vem o White. Time completo. O time que é o considerado titular. Corta a bola pra dentro. Eita. Napoli é time difícil, velho. Jogou no Rice. Rice. Trabalhou no White. White. Vai, fio. Calma. Tocou no Rice. Rice jogou no saca. Girou. Puta merda, marcação forte. Vai no meio dele. Ai, caramba. Vai passar de Lorenzo. Vamos, Royal. Segura ele aí, velho. Vem o Napoli. Não bateu na massa, hein, parça. Olha aí, tocou. Não. Ai, caramba. Vamos, Marquinhos. Marquinhos. Reins deu. Ai, não dá nada, irmão. Ai, não dá nada. Esse canteio pro Napoli. O jogo tá tenso, hein? Jogo tenso, rapaziada. Vamos, saca. Até o Gabriel Jesus Martins. Todo não marca. Caraca, meu. O Napoli é forte, velho. Tira daí. Na batida. Vem, Marquinhos. O White não precisa acordar, velho. Precisamos acordar. White. Jogou a bola. Soltou. Vai, saca. Vamos, saca. Não pega você na velô, irmão. Ele não pega você na velô. Cortou, deu tapa. Jogou. Que bela jogada. Olha aí o Odegardinho. Solta a bola no Gabriel Jesus. Vai pra torcida, moleque. Vai pra torcida, moleque. Redo, Arsenal. Gabriel Jesus, o artilheiro da Champions, tá lá, moleque. Vamos. Dessa vez, não vai ter bola na trave. É no gol, irmão. Vamos, Arsenal. Caramba. Errou. E vem o White. Errou, hein? Errou, errou, errou. Cortou a bola aqui de novo, saca? Chamou pra dançar. Tocou a bola no Odegard, Odegard. Vai, meu querido. Joga a bola no White. White. Corta a bola pra dentro, White. Nossa, moleque. Vamos, pega. O Arsenal tá com sede. Olha aí. Jogou de novo. Viu o tapa e vem o Arsenal, irmãos. Jogou. Errou, passe. Fiz cagado, fiz cagado. Fiquei nervoso. Vai, Gabriel Jesus. Vai, Gabriel Jesus. Ó, o time completinho, hein? É isso que a gente quer, irmão. O time completo. Olha lá. Errou o passe. Com as, hein? De novo o White, mano. Desarmou. De novo o White desarmou, irmão. Joga a bola no Odegard. 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 Joga a bola no Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Olha aí, girou. Belo drible. Belo drible. Sobrou o saca. Olha aí, jogou. Nossa, vai fazer um drible. Não deu certo. Deu certo. Acabou dando certo. Acabou dando certo. Bola no Jesus. Gabriel Jesus na canhota. Soltou de novo. Olha. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, Portey. Portey. Vamos. Recuperou. Timber. Ah, ele deu falta, mano. As ideias da falta do juiz, rapaziada. Muito, mano. Pô, tem umas faltas que tem nada a ver, mano. Veio o Napoli. Concentração total. Nossa, ele errou a carregada, hein? Vamos, Rice. White. Trabalhando. Vamos, White. Caraca, mano. Portey. Jogou. Dá o tapa. Rápido, rápido, rápido. Portey. Boa, boa time. Boa time. Vamos, Arsenal. 1x0, hein? Tem nada a ganho, rapaziada. Tem nada a ganho. Vamos lá. Segundo tempo. Vamos lá, parceiro. Vamos lá, parceiro. Não, não, não. White. Olha o mano. White é o terceiro desarme do White no jogo, rapaziada. Jogo no Portey. Portey. Olha o Odega jogando. Deu tapa. Jogou. Vamos, fio. Eu coloquei o Timber. Peraí. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Agora que eu fui ver. Calma aí. Poxa, eu coloquei o Royal, velho. Por que o Timber tá jogando aqui, mano? Que doideira, moleque. Não, vamos arrumar isso aqui, velho. Pior que o Timber tá jogando bem pra caramba. Não, mas o Royal tem que ser, né, velho? Não, já faz essas duas trocas aqui, velho. Na moralzinha. Boa, Timber. Nossa, o Timber tá jogando muito lateral, velho. Soltou. Jogou no Martinelli. Martinelli. Caraca, mano. Tira. Ai, caramba. E vem o Napoli. O Napoli é forte ainda. Jogou de novo. Não pode moscar. Nossa, pensei que tinha sido um gol, velho. Pensei que tinha sido um gol do Napoli, mano. Sem maldade. Mas vamos acertar isso aí, velho. Portey. Jogo no Odergarde. Olha a marcação que os caras colocam no Odergarde, mano. Girou a bola. Vem o White. Jogando muito o White. Gira de novo. Girou de novo no Royal. O Royal tá descansado. Dá o top-sai, moleque. Dá o top-sai. Olha o Gabriel Jesus escapando. Olha o Gabriel Jesus escapando. Ótimo desarme. Interrompe o Vadaque. Como jogou. Recuperou o Martinelli. Ah, ele deu falta, mano. Você acredita que ele deu falta, rapazão? Vocês acreditam que ele deu essa falta safada? Pô, aí é sacanagem dar uma falta dessa, viu, mano? Pelo amor de Deus, cara. Boa! Vamos jogar o Miss. Caraca, moleque. Tira a bola daí. Tira a bola daí, mano. Meu Deus do céu. Tira. Eu tô apertando o quadrado, velho. Caramba, eu tô apertando o quadrado. O cara não tira, mano. Tira o Harvard aí, velho. Caraca, moleque. Pô, apertando o quadrado. Tem nem um louco aqui, mano. Tira. Tira, uai. Boa. Sai, sai, time. Na batida, o Reigns deu. Caraca, velho. Tira você, Saliba. Vamos tomando a pressão, hein, moleque. Tira Marquinhos. Afasta Zagdalli, Martinelli na velocidade. Não pega nunca ele. Cadê o time aqui, irmão? Cortou, foi. Foi embora. Foi embora, Martinelli. Martinelli. Gol! Martinelli. Martinelli. Coloca o Arsenal. A um. Jogo da final da Champions League. Meu Deus do céu. Bela jogada do Martinelli. Colocou velocidade e tirou do goleiro com maestria. Vamos! Ó! Bela finalização. Chapada maravilhosa. Sem chances pro goleiro. Arsenal 2. Mano, que a gente tava tomando uma pressão, meu irmão. Só marca agora, pelo amor de Deus. Só marca. Volta, volta, volta. E eles vão vir pra cima agora. João Gomes. Vamos, João Gomes. Vamos, você dá o bote aqui. Vamos, acabou o juizão. Não vai, tocou pra trás. Tocou pra trás. Rapaziada. Estamos muito próximos de jogar a final da Champions League, hein? Que passo importante demos, mano. Que vitória, mano. Que maravilha de vitória, mano. O Arsenal tá vivaço, moleque. Ai, ó. Cê é louco, é cê é louco. Dito isso, né, rapaziada. Olha só que doideira, né? Olha só que doideira. Vamos dar uma olhada na classificação? Pega essa visão. O Manchester e o Arsenal, né? Logicamente, nós dois temos um jogo a menos ou não? Ah, não. Tá todo mundo 34. Rapaz, mano. O Manchester perdeu. E o Liverpool ganhou e passou. Caramba, tá uma doideira. Essa Premier League tá uma doideira, mano. Achei que tava com um jogo a menos. Ah, não, ó. O United perdeu. A gente empatou. O Liverpool assumiu a liderança. Mano, e pior que o City pode... Ah, não. O City tá com um jogo a mais. Caraca, velho. Que doideira, mano. Agora vamos ver a classificação de gols? Pera aí. Vamos ver a classificação de gols. Daqui. Ixi, mano. Os caras já passou o Gabriel Jesus. Vamos ver da Champions. Da Champions, acho que é o... Só pode ser o Gabriel Jesus, mano. Olha lá. Gabriel Jesus, nove gols. Vou ficando por aqui. Rapaziada, vai deixando o seu joinha. Estamos a um passo da final da Champions. Até a próxima. Tamo junto! Até a próxima. Até a próxima.